Esse apelido, né? O Apolinho veio da missão Apolo 11, porque o microfone que ele usava no rádio era igual ao microfone que os astronautas usavam. Ele cravou algumas das expressões populares que a gente mais conhece aqui no Rio de Janeiro, né? Como, por exemplo, quando um time tá ganhando goleado, o chocolate foi criação do Apolinho, né? Quando o time tá passando por uma dificuldade em campo, o time vai ter que capinar sentado. É uma das expressões que ajudaram ele a se tornar um dos comunicadores mais populares aqui no Rio de Janeiro e, sem dúvida, na história do rádio esportivo do país. Ele vai ser velado a partir do meio-dia aqui na Gávea, o enterro tá marcado pras três da tarde em Botafogo e ele morreu em consequência de um tratamento de um câncer valiano. Hoje, como você falou, a gente teve outras duas grandes perdas pro jornalismo esportivo. O Silvio Luiz, um dos maiores narradores da história do esporte brasileiro, que cunhou outras grandes expressões, né? Olho no lance do Silvio Luiz, quem não lembra? Ele morreu hoje pela manhã em São Paulo. Ele tava sofrendo as consequências de um derramo que ele sofreu durante uma transmissão e faleceu agora no fim da manhã. Já o colunista e apresentador Antério Greco tava lutando contra um câncer no cérebro, lutando contra um tumor no cérebro e morreu aos 69 anos. Obrigada, Mariana. Obrigada, Ben Hur, três grandes jornalistas, três geniais do mundo do esporte, uma perda irreparável. Edmilson Lávio, ela já tá...